Em Goiás, a Secretaria de Agricultura foi recolocada no primeiro escalão do governo. As ações nesse primeiro ano foram muito importantes para o desenvolvimento da atividade e o fortalecimento de toda a cadeia. Hoje um bate-papo especial com o Antônio Carlos, que é o secretário estadual de Agricultura em Goiás. E vamos fazer uma avaliação sobre esse ano de 2019, as perspectivas. Mas, secretário, vamos começar falando assim a SEAPA. Ela não é só a Secretaria de Agricultura. Quem é a SEAPA? Sem dúvida, há um importante elo de representação do Estado de Goiás, juntamente com o segmento produtivo, onde nós temos, neste ano de 2019, tivemos o grande desafio de reconstruirmos a pasta que o governador Ronaldo Caiado efetivamente a recriou. E um trabalho muito intenso, um trabalho em que nós estamos de mãos dadas, junto com todo o segmento produtivo, juntamente com os produtores rurais, juntamente com os empresários, com os empreendedores, fortalecendo cada vez mais esse importante setor na economia do nosso Estado de Goiás. Agora é um primeiro ano de trabalho. A gente sabe que, quando vem ali dentro do setor administrativo político, um ano programa o ano seguinte. Então, quer dizer, é um ano que está sendo trabalhado ainda daquilo que foi planejado de um governo anterior. Como é que foi esse ano de trabalho? Primeiro, implantação, porque não tinha uma Secretaria de Agricultura. E aí ela foi reimplantada. Como é que foi esse trabalho nesse ano? Exatamente nesse sentido, um direcionamento em que o governador nos deu, de darmos todo o apoio ao nosso setor agropecuário dentro do nosso Estado e, consequentemente, buscarmos, com todas as demais pastas do nosso governo, a aproximação e o atingimento das principais demandas. São vários os desafios que enfrentamos, que temos encontrado à frente, mas a percepção de que realmente um grande trabalho está sendo feito, muitas coisas, muitas ações estão sendo desenvolvidas, acima de tudo, num tripé em que nós estamos balançando e construindo, no desenvolvimento social e econômico, no desenvolvimento, acima de tudo, na aproximação, no fortalecimento das nossas juridicionadas, que é a agrodefesa, a EMATER e o SEASA, com todas as entidades do agro, onde nós tivemos a oportunidade, através de uma proposição, mencionando que o agro é de todos, então convocamos todas as entidades representativas do agronegócio no nosso Estado e trouxemos ela para que a gente pudesse realmente, efetivamente, buscarmos levantar as principais demandas do nosso setor e, consequentemente, trabalharmos juntamente com o papel e a contribuição do Estado na solução e na apresentação de resultados à sociedade. E, em principal ponto, a transparência, a integridade, que fundamenta, acima de tudo, todas essas iniciativas, onde os bons resultados começam a aparecer e, consequentemente, nos dão a oportunidade de a gente estar apresentando isso ao nosso segmento, aos nossos produtores, aos 7 milhões de habitantes do nosso Estado de Goiás e, certamente, muitos desafios e expectativas para os próximos anos. O agro é de todos. É um projeto? Quem é que estaria envolvendo? Qual é o objetivo disso? Trouxemos, só para vocês terem uma ideia, nós fizemos um levantamento de todas as entidades que representam o setor agropecuário no nosso Estado e aglutinamos em torno de 40 entidades que estão hoje reunindo conosco, a cada dois meses, dentro da Secretaria da Agricultura, realmente apontando os principais gargalos e desafios que temos e, acima de tudo, construindo soluções para essas dificuldades encontradas. Nós podemos citar, como exemplo, um trabalho muito importante da Ferrovia Norte-Sul que a concessão efetivamente saiu, a Rumo Concessões assumiu e isso vai ser um grande diferencial para o nosso Estado de Goiás, para os nossos produtores, para o escoamento da nossa safra ao longo dos próximos anos. Todo um trabalho que temos também num eixo que tange às exportações do agronegócio uma participação importante que o setor agropecuário tem no nosso Estado o agronegócio responde para 77% das exportações do nosso Estado de Goiás e a participação efetiva em políticas e projetos direcionados elas fundamentam importantes ações que estamos liderando e, consequentemente, dando todo esse apoio. O trabalho da inovação tecnológica no campo é determinante nós temos acompanhado iniciativas muito positivas que estão sendo construídas nesse ano de 2019, a Campus Party, que é o maior evento tecnológico que acontece no Brasil, um importante evento a nível mundial foi celebrado e aconteceu aqui no Estado de Goiás a participação das entidades, do sistema FAEG-SENAR, do SEBRAE da Secretaria de Estado de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação enfim, todos de mãos dadas buscando, acima de tudo, um fortalecimento do nosso Estado onde o agronegócio é protagonista nessa história. A gente sabe que, você menciona aí, 77% das exportações do Estado estão ligadas ao agro e, mesmo assim, nós temos muita gente desconhecedora da realidade do produtor rural do agro. Esse agro é para todos, ele pode se transformar também numa maneira de levar para a sociedade urbana quem é o agro e por que ele é de todos? Sem dúvida, são desafios que estamos discutindo e, sem dúvida, precisamos trabalhar no fortalecimento, acima de tudo na consolidação das principais políticas públicas do nosso setor agropecuário e o que tange a participação direta da comunicação um fator importante em que todos nós, dentro da porteira temos aí uma total convicção da importância do trabalho que fazemos na participação que temos na geração de riquezas, no PIB do nosso Estado no PIB do nosso país, no crescimento e na geração de empregos na participação das exportações, mas nós temos que ter a percepção sim do consumidor final que está ali adquirindo alimentos que são produzidos dentro das propriedades rurais e toda essa história com muito êxito de um trabalho realizado juntamente com todos os produtores rurais e o Estado de Goiás se destaca nos principais produtos agrícolas e pecuários tornando realmente referência nesse processo E dentro dessa referência, a gente sabe que tem algumas discussões em andamento já há algum tempo como, por exemplo, o fim da vacinação contra a febre afetuasa como é que a Secretaria vem acompanhando isso aí considerando a agrodefesa está ali junto essas discussões, elas continuam o produtor está querendo isso porque tem momentos que a gente escuta o produtor falar assim eu não sei, ele às vezes fica meio inseguro como é que vocês estão sentindo isso? Bom, isso é um protocolo que está sendo seguido com muita segurança com muita habilidade pelos órgãos envolvidos o Ministério da Agricultura dentro de um plano nacional de finalização desse processo da febre afetosa da febre afetosa sem a vacinação e o Estado de Goiás, ele está realmente trabalhando para que torne o Estado a partir de 2021 um Estado livre da febre afetosa sem a vacinação e um trabalho muito sério em que a agrodefesa está liderando realmente e que muitas ações ainda serão feitas nos próximos meses para que a gente realmente tenha segurança de tomar esse procedimento necessário e naturalmente adquirirmos esse status que certamente vai nos trazer benefícios ainda maiores principalmente na participação dos nossos produtos no comércio externo onde o status livre de febre afetosa sem a vacinação vai abrir novos mercados e dar a oportunidade para que os produtores continuem se fortalecendo no crescimento e na comercialização de seus produtos naturalmente que ficando com status livre de afetosa sem vacinação traz ali um valor agregado para essa carne então a gente tem uma tendência de exportação ainda maior e falar em exportação a gente viu aí na semana a definição da plataforma multimodal da ferrovia para Rio Verde isso aí também a gente percebe também uma consonância de governos federal e estadual isso tem contribuído, isso gera uma expectativa para um 2020 ainda mais vamos colocar, avantajado? Sem dúvida o nosso governador, Ronaldo Caiado tem liderado esse processo com muita competência com muita seriedade muita responsabilidade um trabalho de governo um trabalho para 7 milhões de habitantes no nosso estado de Goiás em que de mãos dadas com o governo federal conseguimos destravar um processo e com uma agilidade que conseguimos efetivamente alcançarmos temos a ferrovia Norte Sul já concedida a rumo e dentro dos próximos meses com muita expectativa de que todo esse processo continue realmente se desenvolvendo e torne realmente um resultado de eficiência de busca de melhoria na competitividade dos nossos produtos e acima de tudo num ganho logístico que o estado de Goiás terá o anúncio da cidade de Rio Verde é determinante é um trabalho importante que a Rumo Concessões realmente fez e que nós temos aí a convicção de que muitas ações ainda acontecerão dentro desse processo para que a gente realmente consiga se fortalecer cada vez mais e a gente fala das exportações a gente fala de médios e grandes produtores o pequeno produtor ele também vem contemplado dentro da Secretaria de Agricultura especialmente aí a partir de 2020 sem dúvida a participação do produtor rural é fundamental nesse processo seja ele pequeno médio ou grande nós temos aí trabalhos direcionados sem dúvida nenhuma mas acima de tudo não há visão do produtor rural nós não temos distinção ao público em especial tem o produtor sim da agricultura familiar que tem necessidades e demandas distintas da agricultura empresarial mas o estado como determinante nesse processo que é tem efetivamente promovido ações e projetos e programas com a participação de todos para que a gente se fortaleça e continue dando devida importância seja a agricultura familiar da produção dentro da sua propriedade seja a grande agricultura empresarial que realmente necessita de demandas distintas mas que ao todo realmente o processo como um todo do setor agropecuário ele se desenvolve e a evidência do agronegócio é o destaque maior que temos no nosso estado bom secretário eu quero agradecer a sua participação conosco o espaço aberto aqui para você deixar o seu recado para o produtor aquilo que a secretaria está vindo aí a partir de 2020 já com uma programação feita por ela bacana uma grande expectativa que temos um ano que se consolidou dentro da proposição da recriação da secretaria e o convite a todos que venham para dentro da secretaria nos ajude a construir um estado cada vez melhor um estado em que a gente possa realmente se orgulhar como temos feito acima de tudo da participação importante que o agro tem e representa dentro da nossa estrutura aqui and a gira ela